Oi gente, começando mais um vlog, esse vai ser o último vlog então da minha viagem, a gente começou esse dia saindo bem cedinho, acho que era 4 da manhã, gente, muito cedo, e vocês podem ver aí que mal dava pra gravar porque tava muito escura a rua, e a gente saiu cedo assim porque a gente ia pegar um trem bala, inclusive precisou de passaporte, né, porque a gente ia pra Paris, então a gente pegou um trem bala que levou duas horas de Londres pra Paris e ele passa, pelo que eu entendi, por debaixo do mar, e daí quando a gente chegou lá em Paris, então a gente comprou os tickets e saiu andar, o primeiro lugar que a gente foi, foi ver Notre Dame, e gente, ela ainda tá em reforma, né, por conta do fogo que pegou uns anos atrás, e também, gente, Paris estava com muito lixo, eles tiveram uma greve dos lixeiros, é uma greve, na verdade, de várias áreas lá, da parte de limpeza pública, e tava muito lixo na rua, gente, muito, muito lixo, eu não sou uma pessoa que eu sinto muito cheiro, sabe, eu sinceramente não tenho um olfato muito bom, então eu não consigo nem dizer se tava muito fedido ou não, mas quando você passava perto do lixo, tava fedendo assim, e eram, assim, montanhas de lixo, gente, em toda rua tinham várias montanhas, assim, olha isso, tava terrível, e também perto dos lugares, dos pontos mais turísticos, assim, tava fedendo mais ainda, por conta de banheiro público, que também tavam sem limpar, então, assim, tava um caos, mas tava muito bonito, aí é o Rio Sena, tirei uma fotinha, me lembrou muito, gente, Ratatouille, esses telhados também me lembrou demais, Ratatouille, então, eu adoro, né, acho que é o meu filme preferido da Disney, então, essa cena aí também, essa cena aí, esse lugar parece a cena em que ele joga o Remy, né, no Rio Sena, mas enfim, gente, daí a gente foi comer em um restaurante na beira do Rio ali, aí a vista era direto pra Notre-Dame, e a gente almoçou, eu pedi uma sopa de cebola, meus pais pediram carne com batata, e lá, gente, as comidas nunca vêm fartura, sabe, a gente não encontrou nenhum lugar que fosse absurdo de comida, assim, igual a gente tá acostumado no Brasil, então, o almoço foi bem fraquinho, daí a gente foi pra um parque que tinha ali perto, a gente viu também várias lojas de souvenir, e, gente, os souvenirs de lá eram muito, muito lindos, eram, assim, demais mesmo, era uma coisa mais linda que a outra, e eu gosto muito de arte, tinha muitos souvenirs de quadros famosos, de pintores famosos, então, é muito legal, e daí, cê daí o metrô, eu achei, gente, ele um pouquinho mais antigo que o de Londres, bem mais desorganizado, e a sujeira, gente, eu acredito que seja por conta do, da greve, né, mas também tava bem mais sujo, os dentro dos vagões e tudo mais, e tava muito cheio, é cheio, assim, absurdo, a gente chegou daí na Torre Eiffel, a gente pegou o metrô, né, pra ir nela, e também tava fechado os parques em volta, então, a gente não conseguiu ver bem de pertinho, assim, sabe, mas eu gravei tudo pra vocês, olha, gente, cês tão vendo, sabe, aquele gramado bonito, a gente nem pôde tirar foto nele, porque tava fechado, e é muito engraçado, porque quando eu vi a torre, é, eu imaginei, assim, né, que ela ia ser grande, e quando eu olhei pra ela, eu pensei, ah, exatamente do tamanho que eu imaginava que ela era, mas todo mundo que foi com a gente achou ela muito pequena, eu não sei porquê, gente, mas enfim, cada um tem uma visão, né, e eu achei ela do tamanho que eu imaginava mesmo, ela é grande, é bem detalhada, e eu gravei daí pra vocês, bem de pertinho, pra vocês terem uma ideia comparada a uma pessoa, eu dei um bom zoom, eu acho que vocês vão conseguir ver uma pessoa se mexendo ali no meio, cês tão vendo, então imaginem o tamanho dessa pessoa comparada a tudo isso, eles têm dois andares lá dentro, pelo que eu consegui enxergar lá de baixo, né, eles têm dois andares lá, que são só de lojas, então você tem praticamente uma, um centro ali, comercial, em cima da torre, então é muito louco isso, a gente não subiu na torre porque não ia dar tempo, e tava uma fila absurda, mas eu acredito também que tava lotado pro dia, você tem que comprar ingresso antes, mas a gente continuou daí nosso passeio, filmei bastante dos cafés, tudo muito decorado, bem parecido com Londres também, né, e daí o próximo lugar que a gente foi, foi pra, pro Arco do Triunfo, a gente andou bastante até pra chegar lá, e nessa rua a gente gostou bastante porque ela tinha visão direta pra torre, ficou muito bonita as fotos lá, e eu sempre com a mesma roupa, né gente, olha que lugar lindo, ficou muito, muito bom o ângulo dessa rua. Chegamos daí no Arco do Triunfo, ele também é gigante, todo mundo achou ele maior do que esperavam, e gente, eu filmei ali pra vocês, então verem que tinham pessoas lá em cima, olha o tamanho comparado então das pessoas com o tamanho do Arco, muito grande gente, e essa rotatória, pelo que eu me lembro que falaram lá, é a maior do mundo, ela é muito grande gente, é muito, muito, muito grande a rotatória dos carros, e é um caos, o trânsito lá é um caos, e daí a gente foi no Louvre, e a gente saiu gente do metrô direto pra esse lugar, e deu muita sorte, porque se a gente não tivesse saído direto a gente provavelmente não ia ter entrado no Louvre, por achar que não podia, então a gente deu sorte de conseguir ver também a pirâmide invertida, e daí nessa hora a gente andou um pouquinho pelo parque que tinha na frente, e fomos daí nas pirâmides, e lá tinha muita gente estranha tirando foto por ser ponto turístico, gente, você encontra todo tipo de gente, então a gente encontrou umas meninas de cosplay, assim, tipo, parece muito fora do lugar, sabe, mas tinha muita gente vestida diferente, tirando foto, e olha isso gente, aquela nuvem preta, e daí um céu limpo do outro lado, tava chegando uma tempestade lá, a gente acabou não pegando nenhuma chuva depois a gente já foi embora também, pegamos o trem bala de volta pra Londres, dormimos, e no outro dia a gente fez as malas, e saiu do Airbnb, porque a gente precisava sair às 10 da manhã de lá passamos então o dia no aeroporto, eu almocei isso daí, jantei no avião às 8 da noite e depois no outro dia voltamos pro Brasil, se daí já é São Paulo, e a minha cidade São Paulo é duas horas da minha cidade, então chegamos rapidinho e foi isso, espero que vocês tenham gostado de toda essa viagem, não se esqueçam de deixar o like e a gente se vê no próximo vídeo, tchau!